Um dos mais conhecidos auxiliares de palco de todo o país está internado. O braço direito do Silvio Santos, Gonçalo Roque, de 86 anos, está hospitalizado para fazer exames depois que passou mal em casa. O Roque já esteve recentemente internado, depois que caiu e se machucou e a família informou que ele já deve ter alta até amanhã. Estamos torcendo, Roque.